Um oferecimento de YouSend, o seu app de remessas para o Brasil e o mundo. Baixe no seu iPhone ou Android. YouSend, Send Money Worldwide. Apresentação, Vani Ramos. 14 de janeiro, 10h33, segunda-feira, bom dia, Vani Ramos. Olá, bom dia, Didi, bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Estamos de volta para mais um Gazeta Geral, dando aquela geral aí no que aconteceu no final de semana na Flórida e em todo o país. E a gente começa falando sobre a paralisação, claro, né? Hoje o aeroporto de Miami deve reabrir um portal que estava fechado por causa da paralisação. Mais detalhes a gente fala daqui a pouquinho. O IRS também anuncia hoje que, apesar do shutdown, vai liberar, ou já liberou, né? Um software gratuito para quem quiser já apresentar o imposto de renda. E o governador Wander Sanders, que vem hoje a Miami, deve fazer um grande anúncio, mas não se sabe exatamente o quê. Claro que deve falar oficialmente do afastamento do xerife, o Scott Israel. O Scott Israel, inclusive, que está contestando. Ele falou que vai brigar na justiça para reverter a sua suspensão do cargo. Olha, tem briga aí, tem batalha na justiça para o novo governador da Flórida, Didi. Ah, e é a temporada de gripe, né, gente? O CDC confirmando aí que os Estados Unidos já contam com mais de 6 milhões de pessoas contaminadas pela gripe. E chegou um navio com mais, né? Chego, não, aquele navio já faz parte dos 6 milhões, é entre 6 e 7 milhões. O navio que ele fala é um navio que voltou, mas aquele era um vírus intestinal. Não era vírus da gripe. É tão mal quanto, mas era outro vírus. Mas isso a gente fala com mais detalhes daqui a pouquinho. E vamos falar também daquela campanha, né, para a construção do muro. Pois é, o GoFundMe está anunciando que vai devolver o dinheiro de quem contribuiu para a campanha, a suposta campanha para a construção do muro na fronteira. Quer saber por quê? Já, já. A gente conta. Tá bom. Está no ar mais um Gazeta Geral, um oferecimento especial de YouSend. Send Money, ou why? YouSend é o app de remessas para envios de dinheiro ao Brasil. Baixe agora mesmo o app YouSend no seu celular e faça a sua revessa com a melhor taxa do mercado. Com YouSend, você tem transparência, segurança e rapidez nas suas transferências internacionais. YouSend. Send Money, ou why? Gazeta Geral. Apresentação. O oferecimento especial de YouSend. E a cotação de hoje, Ivani? A cotação de hoje de dia 3,65, o dólar pela YouSend. Isso se você enviar, claro, dos Estados Unidos para o Brasil. Se estiver em outros países, a cotação vai variar normalmente, claro, né? Essa é a cotação do dólar hoje, se você envia pela YouSend. E se usar o código Gazeta, ganha um desconto, super desconto de R$ 4,99 na taxa de remessa. É fácil, rápido, prático e seguro fazer a transferência através da YouSend, através do aplicativo de dia. É só dois cliques. É rapidinho. Muito rápido. É, sai da sua conta e vai para a conta da outra pessoa. E do Brasil para cá, você pode mandar também, mas vai lá, baixa o aplicativo, vê a cotação. E do Brasil para cá, tem a taxa de IOF, de 1,1% de IOF. Já que estamos falando de finanças, vamos começar falando dessa notícia do IRS, que, na semana passada, anunciou a data para começar a aceitar as declarações de imposto de renda, que é o dia 28 de janeiro. Porém, nesse final de semana, o IRS confirmou que o software gratuito online para que a pessoa possa fazer imposto de renda já está disponível no site, apesar da paralisação. Então, claro que o site tem apresentado algumas dificuldades. O Breno Gomes, que esteve aqui na quinta-feira falando conosco, ele confirmou, disse que realmente alguns departamentos, alguns serviços ou websites estão com a dificuldade de trabalhar normalmente por causa da paralisação, mas, em geral, para os trabalhos principais, os objetivos principais, o IRS continua funcionando. Então, liberou aí esse software, como eu falei, que é gratuito, que é o Free File, e você pode baixar através do site do IRS, irs.gov, irs, para quem não sabe, é I-R-S, irs.gov, você vai lá e busca pelo termo Free File, e vai aparecer um ícone para você baixar, fazer o download do programa que é gratuito. Pode utilizar o Free File, qualquer contribuinte com renda abaixo de 66 mil dólares em 2018. Acredita-se que 70% dos americanos estão nessa faixa aí, que ganham menos de 66 mil. Eu devo dizer que eu estou nessa faixa aí, né? Infelizmente, lamentavelmente, eu estou nessa faixa, gente. Então, tá aí, se você tem domínio de inglês e não quer pagar uma pessoa para fazer o seu imposto de renda, claro, no caso dos impostos de renda serem mais simples, né? Também a gente conversou sobre isso com o Breno, aliás, eu recomendo a você que, se quiser saber um pouquinho mais de imposto de renda para a empresa e para a pessoa física, vai lá no nosso arquivo e assiste a entrevista que o Breno Gomes, que é o proprietário da Tax House, concedeu à Rádio Gazeta e ele fala sobre isso também. Porque, claro, quando se trata de imposto de renda simplificado, você pode usar as ferramentas disponíveis. Mas, quando é um pouquinho mais complicado, é sempre bom contar com o profissional, né? Eu quero aproveitar o que você falou, imposto de renda aí. Eu recebi um comunicado falando para... que seria o Animal Record Solicitation Form. Só que trata-se de... É da empresa. Uma fraude. Não, mas esse veio pelo IRS? Para mim, a minha empresa é pagar. Essa não é do IRS. Pois é. Veio, isso aí é uma fraude, já liguei para a minha contadora, e ela já avisou que está acontecendo isso de forma, assim, em massa para toda a Flórida, dessa empresa aí tentando fraudar 150 dólares de cada um. Olha, devo dizer a você, tá, gente? Esse aí não é o caso... Esse não é o IRS, esse é o departamento de... de... de corporation, né? De empresas aqui da Flórida. Porém, nesse caso, se você nota no envelope, que é um envelope verde, fala assim, This is not a government document. Ou seja, fala isso, não é um documento governamental. Então, são empresas privadas que tentam se aproveitar da pouca informação de algumas pessoas, ou do fato, às vezes, da pessoa não falar inglês, porque lê o documento e não entende muita coisa, e aí a pessoa acaba falando. Acaba falando. Isso aí seria, no caso, uma cobrança do Annual Report, que é uma taxa de 150 dólares que você paga por ano, para reativar, ou seja, para manter a sua empresa ativada... Isso. ...no departamento da Flórida, né? Para você que não sabe traduzir o inglês, existe um app que você fotografa, e ele... fotografa e ele traduz para você imediatamente, tá bom? Apesar de não ser do IRS, esse aí, o IRS sempre lembra as pessoas que essa época é a época que mais tem phish scam, que são os esquemas onde as pessoas utilizam não só e-mails, como telefones ou correspondências em nome do IRS, e solicitando pagamentos devidos ou outras informações, enfim. As pessoas que trabalham com esse tipo de esquema aproveitam essa época onde há uma demanda maior por esse serviço e onde sempre há uma falta de informação em alguns momentos e a pessoa, às vezes, acaba caindo, achando que realmente o IRS está enviando aquela correspondência e fazendo o pagamento indevidamente e acaba perdendo esse dinheiro, tá, gente? Então, fica aí ligado, vale o alerta para qualquer correspondência que você não tenha certeza do que se trata, então, checa, no caso do IRS, você entra no site do IRS e tem o... A confirmação. É, tem lá os... Você pode abrir até uma conta, né? Você faz uma continha lá no IRS e controlar se você está sendo realmente cobrado ou não por esse montante. E no caso da Florida Corporation, que é essa notificação que você recebeu, também, se você vai no sunbees.org, você tem como ver essa informação, se é realmente válida e... Enfim, mas isso quando você domina o inglês, né? Se não fala inglês, fica um pouco mais complicado, mas sempre pode pedir ajuda a alguém. Então, ó, dado o recado, quer fazer o seu imposto de renda gratuito sem ter que precisar pagar a ninguém? Claro, se você tem um certo domínio do inglês, se não, você acaba preenchendo... Coisas que não devem. Coisas que não devem. E aí, se complicando lá na frente, então, enfim. Mas se você tem domínio do inglês e acha que não quer ou não precisa pagar um profissional, vai lá no irs.gov.br e baixa esse programa para apresentar o seu imposto de renda gratuitamente. Dado o recado, então. Se liga, hein? 10h44. 10h44. E agora vamos falar de... Vamos falar... De quem? Quem? Continua falando já que... Ah, sim. De paralisação. Eu pensei que você fosse chamar o nosso personagem principal. O nosso personagem principal? Sempre maravilhoso. Ah, sim. É, mas é quase ele mesmo. Indiretamente. Não, ainda falando sobre paralisação, o aeroporto de Miami anunciou que vai reabrir o terminal G, que ficou fechado durante todo o final de semana. Nasce no sábado de manhã, a administração do aeroporto de Miami anunciou que por falta de pessoas suficientes para a questão de segurança, eles iriam fechar o terminal G, que é um dos menos movimentados de todo o aeroporto. Hoje, estava prevista a reabertura do terminal, deve reabrir ainda hoje, segunda-feira, mas a administração avisa que, caso se mantenha o shutdown, a paralisação, pode ser que algum outro terminal seja fechado também. Isso a gente explica porque os profissionais, os agentes da TSA, que é a agência federal que faz a segurança dos aeroportos, é aquela responsável por vasculhar as malas, e a gente também. Sabe quando você entra no aeroporto que tem que passar por um scanner e tem aqueles agentes que fazem a sua vistoria, a vistoria nas pessoas e na bagagem, aqueles lá são trabalhadores do TSA, e que faz também a vistoria nas bagagens. Então, esses estão trabalhando com uma redução de pessoal por causa da paralisação. E os que estão trabalhando, Didi, não estão recebendo e andam trabalhando com um pouco de má vontade. Miami, na semana passada, registrou um número recorde de pedidos de ausência do trabalho por motivo de doença. Há muita gente faltando ao trabalho, dizendo que está doente, mas acredita-se que sejam, na verdade, as pessoas um tanto insatisfeitas por não estarem recebendo o salário, claro, e que preferem não ir trabalhar. Então, está aí o portão G, o gate G, voltando a funcionar normalmente. E lá no Texas, um aeroporto também fechou um terminal. Isso já foi hoje. Então, ele lá continua fechado. É o terminal B do aeroporto intercontinental George Bush, que permanece fechado ainda hoje, segunda-feira. Também por causa da escassez de trabalhadores da TSA, que, como eu falei, é a agência de segurança. Então, lá no Texas, os voos estão sendo encaminhados para outros portões, assim como aconteceu no final de semana em Miami. Isso tem causado um certo desconforto também para os passageiros, que acabam tendo que ficar mais tempo, mais longo nas filas e acaba também atrasando um pouco os voos no aeroporto. Que complicado, né? Previsão? Alguma previsão de solucionar isso? Não, nenhuma previsão por enquanto, embora o Donald Trump falou que essa semana deve emitir uma ordem executiva autorizando o pagamento de parte desses funcionários para tentar amenizar o problema, o drama. Agora, quanto à paralisação, que já é a mais longa da história do país, não tem nenhum indício de quando que vai acabar, já que ele insiste nos 6 milhões do muro e os democratas só querem liberar a metade de dinheiro, são 5 milhões, 5.6, né? 5 milhões e 600 mil. Mas os democratas só querem liberar, no máximo, a metade disso para a construção de barreiras e também para os reparos do muro que já existe. Porque a fronteira já tem 600 milhas de barreira, né? De muro, só que é muro de ferro. Então, aí o Donald Trump anda considerando fazer o muro de ferro e não de concreto, o que sairia mais barato. Enfim, são várias as possibilidades, mas tudo se trata, na verdade, de uma guerra de braço política, lamentavelmente, e a gente não sabe onde vai dar. Mas os democratas falaram que estão abertos para negociar e que se o Trump quer o muro dele ou quer alguma verba, não para o muro, mas para construir barreiras ou esse muro de ferro, como ele quer, eles estariam abertos a negociar, mas o Trump teria que dar alguma coisa em troca. Os salários dos deputados e senadores também são... Não, paralisados também. Também, né? Também. Ok. Também paralisados. Mas aí eles sofrem menos. Claro. Digamos... Devido ao salário, né? Sofrem menos impactos, é. Mas estão também paralisados. 10 horas e 49. Esse é o Gazeta Geral. A notícia nos mínimos detalhes. Onde quer que você vá? Leva a gente com você, tá bom? Obrigado pela sua audiência. É facinho, né? E sabe também que é fácil que vai até onde você estiver no seu celular? É o aplicativo da YouSense. Isso. Qualquer lugar que você estiver, você dá três cliques e pode fazer a sua remessa, tá? Baixa o aplicativo, rápido, prático, seguro. E a cotação da YouSense, hoje, 3,65 dos Estados Unidos para o Brasil. Do Brasil para os Estados Unidos, eu chequei mais cedo, estava 3,82. Caso você queira trazer dinheiro de lá, tá? E se você usar o código Gazeta, pode ter desconto. Desconto na taxa de remessa daqui para o Brasil. 10,50. 10,50. Já que a gente estava falando de muro, vamos falar dessa campanha. We Build the Wall. Todo mundo ficou sabendo dessa campanha. Virou até motivo de piada, porque criaram uma contra-campanha. Não sei se você soube, Didi. Da contra-campanha que criaram para comprar escadas. É, soube, soube. Para os imigrantes. Então, aí, essa é a campanha do... Anti-Trump Wall. Anti-Trump Wall, é verdade. Não, essa foi a campanha do americano, o Brian Kolfesch. Ele criou uma campanha que visava arrecadar verba para ajudar na construção do muro. Já que o governo, os democratas, segundo ele, não estariam. O que não é verdade, vamos esclarecer. Os democratas deixaram claro que eles liberam até 2,5 bilhões para reparos do muro que já existe. Para a construção de barreiras ou para a ampliação da segurança na fronteira. O que eles ficam resistindo muito é em relação à construção do muro de concreto, fisicamente, porque isso é uma plataforma política do Donald Trump e aí que entra o cabo de guerra. Mas não é verdade que os democratas não queiram reforçar a segurança na fronteira. Muito pelo contrário. Até o presidente Obama também investiu em segurança na fronteira. Acabou aumentando o número de detenções. E tem gente que usa isso contra o Obama, inclusive, dizendo que aumentou muito o número de deportações. Realmente aumentou o número de detenções. Por um lado, o Obama facilitou a legalização de certos grupos, mas reforçou a segurança da fronteira porque reforçou verba para a construção de barreiras na fronteira. Então, não é verdade que os democratas não queiram o reforço da segurança ou barreira na fronteira. Isso não é verdade. Isso é só discurso vazio dos republicanos. Eles querem, sim, mas o que eles não querem é dar o braço a torcer e deixar o Trump construir o muro de concreto, como ele quer, que, segundo eles alegam, além de não ser tão efetivo, é muito mais caro do que outras formas de barreira. Mas acredito eu que eles vão fechar um acordo aí em cima, em volta desse muro de aço, né? Que seria uma continuação do que já existe lá e também no reforço tecnológico da segurança na fronteira, com utilização de drones e outras tecnologias que podem diminuir a entrada de imigrantes pela fronteira do México. Eu acredito que o Congresso, os democratas e republicanos vão conseguir chegar a um acordo mais ou menos aí. Só concluindo o assunto, né? Mas já que a gente está falando da campanha do moço, o Brian Kolfersh, 37 anos. Ele que é ex-veterano e que resolveu criar essa campanha arrecadando doações para ajudar o governo a construir o muro. Porém, agora o GoFundMe, que é a plataforma que ele utilizou para fazer a campanha, anunciou que vai devolver o montante arrecadado. Isso porque o americano, o ex-veterano aí, quer dizer, o veterano de guerra, né? O militar, anunciou que essa verba seria utilizada em uma organização sem fins lucrativos dele mesmo. Maravilha, né? Aí não pegou bem, Didi. Não pegou mesmo. A campanha foi iniciada no dia 16 de dezembro, tá? E o objetivo era arrecadar 1 bilhão de dólares para ajudar na construção do muro. Só arrecadou 20 milhões, até que arrecadou bastante. Porém, segundo o GoFundMe, o fato era que, segundo ele, esse dinheiro seria repassado para o governo. E o fato dele ter mudado a destinação do dinheiro vai contra as normas do site e, por isso, eles resolveram retirar a campanha e devolver o dinheiro de quem fez a doação. E aí também está causando polêmica, né? Esse anúncio foi feito na sexta-feira passada. Então, quem fez a doação para a campanha We Build The Wall vai ter que devolver, já que, segundo os novos relatos, o Brian Kolfers iria encaminhar todos os milhões arrecadados para uma empresa que ele mesmo abriu, supostamente sem fins lucrativos, chamada We Build The Wall, Inc. O que será que ele ia fazer com esse dinheiro? Você tem alguma dúvida? Pode estar cheio de boas intenções, mas acreditar numa coisa assim é difícil. Ao contrário, a contra-campanha, que foi feita em ritmo de, em tom de brincadeira, de comprar escadas para que os imigrantes conseguissem pular o muro do Colford, né? A empresa que criou a campanha já deixou claro que a verba arrecadada, que é claro, a questão da escada era uma brincadeira, mas que toda verba arrecadada na campanha iria para uma associação do Texas que cede serviços legais gratuitos à imigrante. Então, essa campanha continua, porque segundo o GoFund, a ilegalidade da campanha do americano é o fato dele ter mudado a destinação do dinheiro. Você tem números dessa campanha aí? Da outra campanha? Não, não tem. Não tem números recentes, mas nas duas primeiras semanas tinha arrecadado aí pouco, não era muito, acho que não tinha nem meio milhão, era pouco, pouco dinheiro. Mas eu vou checar e depois a gente vê. Então, tá aí, se você fez alguma doação para essa campanha do Colford, o We Build the Wall, vai ter o seu dinheiro de volta. Havia também uma dúvida se ele poderia repassar esse dinheiro para o governo. De uma forma legal, né? É, porque tem certas burocracias, então havia aí uma certa dúvida também. Então, tá bom. 10h56. Já? Já. O tempo voa. Hoje, falando só de assuntos policiais, eu vou voltar aqui para Miami para falar do Scott Israel. O xerife Scott Israel foi suspenso. Isso todos vocês já sabem. Porém, ele declarou que vai contestar judicialmente essa suspensão. Ele alega que a decisão foi política e não burocrática e não aceita a decisão do novo governador, o Ron DeSantis. O Israel havia sido suspenso pelo governador, havia, não foi suspenso, né? Já foi substituído, segundo o novo governador, por causa da inabilidade na atuação, no caso do tiroteio da escola de Parkland, a Major... Então, o DeSantis já havia anunciado antes que se fosse governador à época, teria suspenso o Israel por sua inabilidade e confirmou na sexta-feira, dia 11, a substituição. Vai assumir o cargo o Gregory Toney, que é um ex-sargento da polícia de Coral Springs e que vai ser o primeiro xerife negro de Broward. Então, tá aí. E falando em Ron DeSantis, ele passa hoje por Miami para fazer grandes anúncios. Não se sabe quais são esses grandes anúncios. A única coisa que os assessores confirmaram é que ele vai anunciar algumas mudanças. Ele que vem aí, os seus primeiros dias de governo foram todos marcados por grandes decisões e mudanças, né? Anunciou uma nova juíza, uma juíza hispânica, inclusive, a primeira mulher hispânica a fazer parte da Suprema Corte do Estado da Flórida, né? Também anunciou por ordem executiva, né? Emitiu uma ordem executiva garantindo bilhões para a restauração do EV Cleides, para tentar resolver o problema das algas, né? Da intoxicação por algas nos canais e rios aqui da Flórida. Rios, não, lagos, né? Os lagos e canais da Flórida, né? Anunciou também a suspensão de alguns... De um superintendente escolar no Okalusa County, a Mary Beth Jackson. Ela que era acusada de abusar de crianças. Entre outras decisões que tomou já nos primeiros dias de governo. E vem hoje a Miami para fazer outros anúncios, ainda não se sabe o quê. Mas são decisões importantes, segundo a assessoria de imprensa do governador Juan de Santos. Então, vamos esperar mais tarde aí, deve passar por Miami. E amanhã você vai conferir aqui no Gazeta Geral. Amanhã a gente fala aí o quê que ele anunciou de tão importante aqui em Miami, né? 10h59, esse é o Gazeta Geral. As notícias, os mínimos detalhes. 10h59, a gente fala agora sobre o surto de gripe. O CDC confirma que os Estados Unidos já contam entre 6 e 7 milhões de vítimas, de pessoas que contraíram o vírus da gripe somente nessa temporada de 2018 a 2019, tá? Esses são os dados oficiais do CDC confirmado nesse final de semana. Não quer dizer que todas as pessoas acometidas pelo vírus estão hospitalizadas. Não. A maioria, a gente sabe, quando os sintomas ainda são leves, a gente acaba ficando em casa e tratando da gripe na nossa casa mesmo, com canja de galinha e xarofe, né? Mas o CDC alerta para a necessidade de prestar atenção nos sintomas da gripe. E caso os sintomas se agravem, de procurar um médico. Isso porque no ano passado o país registrou um número muito alto de mortes por causa do vírus da gripe, especificamente por causa do vírus H1N1, que é o da gripe suína, né? A famosa gripe suína. Então, esse é o vírus que mais acomete as pessoas aqui nos Estados Unidos. Então, tá aí mais uma atualização do CDC. Entre 6 e 7 milhões de pessoas, nesse momento, até este momento, já foram contraídas. Já contraíram o vírus da gripe, ou seja, já foram contaminadas. E 16 mortes de crianças foram confirmadas até agora em todo o país. As crianças mais sofrem, né? As crianças e os idosos são as faixas etárias mais suscetíveis à contaminação e que têm um sistema imunológico mais fraco. Então, acabam sendo, às vezes, perdendo a batalha para o vírus, né? No ano passado, a gripe matou mais de 80 mil americanos. Loucura, muita gente. Incluindo 185 crianças. Isso são números de pessoas que morreram por complicações por causa da gripe. Às vezes, não diretamente pela gripe, mas porque tinha alguma outra doença e que, ao contrair o vírus da gripe, não conseguiu combater. Combater e se salvar da... Se salvar, exatamente. Principalmente as doenças respiratórias. Então, essas mortes são computadorizadas, né? Computadorizadas ou computadas no país como mortes por causa de gripe. Olha você tossindo aí, Didi. Tá gripado? Não, não. Por favor, hein? Tá querendo contaminar a gente aqui na redação? Você sabe que é engraçado que quando a gente chega aqui... Eu tenho certeza que todo brasileiro estranha a maneira exagerada como os americanos lidam com a gripe, né? Como eles ficam assustados demais quando tem um simples espirro. Então, se você... Eu já trabalhei em um local com americanos que, quando a gente dava um espirro, já ficava todo mundo em alerta. Porque se a pessoa estivesse doente, com gripe, tinha que, obrigatoriamente, se afastar, né? Tirar uns dias de folga, se afastar do convívio para não passar o vírus para as outras pessoas. E, realmente, os americanos têm essa preocupação, assim, bem forte e excessiva, né? 11 horas, 3 minutos, Gaceta Geral, chegando ao seu final. É, chegando ao fim, a gente fala aí, agora, de um homem aqui de Miami que foi surpreendido com um animalzinho debaixo do capô do carro, Didi. Sério? É. Então, é o quê? A notícia fofa de hoje? Não é muito fofa, não. Depende, né, do ângulo que você olha. Porque, se fosse o Roger, ele diria que não é nada fofa essa notícia. O homem encontrou uma jiboia descansando no motor do carro, gente. É que maravilha. É o lugar quentinho que ela achou, né? É, pois é. Você vê, a Flórida está tão fria que até a jiboia não resistiu e foi procurar um lugar quentinho para se esconder. Vocês que estão no rádio e no carro, depois vocês se conferem lá no nosso... Na nossa live? Na nossa live, né? Pois é, isso aí aconteceu em Miami Gardens. O homem, ao abrir o capô do carro, né, para checar um mau funcionamento, aí foi surpreendido com essa amiguinha que estava lá escondida embaixo. Foi o Ernest Dimanche que vive em Miami Gardens. Claro, ele chamou as autoridades para tentar remover a cobra, né, a jiboia lá do seu carro. Porém, as autoridades não queriam prejudicar, não queriam ferir a jiboia e tentaram tirá-la aí de maneira natural, fazendo com que ela saísse do motor para não ser ferida. Isso porque não tem ângulo, né? Realmente, o jeito que ela se esconde é isso. Aí foi um dos momentos que foi flagrado, mas ela ficava andando pelo motor e às vezes se colocava atrás do motor, né? Eu fico me perguntando, quando o motor ligasse, que esquentasse mesmo... Com certeza, ela não suportaria, não suportaria. Será que morreria ou ela vazaria? Não, vazaria. Se jogaria. Vazaria num bom português. Isso. Mineiro. Estou vazando. Vazava rapidinho. Partiu floresta. Partiu floresta. E essa aí, com essa que eu me despeço do Gazeta Geral de hoje, ela foi recolhida, tá, gente? Foi recolhida, mas em segurança, tá? O Departamento de Controle de Animais foi lá e deu conta do recado, mas não sem antes deixar uma continha de 300 dólares. E agora, aqui eles vão recolher o animal, mas cobram, gente. 300 dólares. 300 dólares eles cobram quando tem que recolher um animal como esse. Essa é a fisgada da cobra. Essa é a dupla fisgada. A famosa dentado mesmo. Ai, 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 pois é. Mas, enfim, foram lá e conseguiram tirar sem... Aliás, não, gente. Na verdade, quem retirou, quem conseguiu retirar, eles não queriam machucar o animal e não tinham como retirar. Mas quem, no final, quem conseguiu retirar, fazer com que a cobra saísse lá do carro, foi um vizinho do homem, o Demetri Gildens. E mesmo assim, eles cobraram uns 300 dólares. Ai, não sei. Ai, você não sabe, né? Porque normalmente aplica-se nessa taxa. Acho que não. Dessa vez, eu acho que eles deram suavizada. Enfim. E com essa, eu me despeço do Gazeta Geral de hoje. Lembrando a vocês do nosso patrocinador aqui, a YouSend. Quer enviar dinheiro para o Brasil rápido, fácil e seguro através do aplicativo da YouSend. Dois cliques. A cotação de hoje é de 3,65. Hoje pela manhã, tá? Você tem que checar a cotação no momento que você vai enviar. Pode ser que aumente, pode ser que diminua, enfim. Se você usar o código Gazeta, ganha um desconto de R$ 4,99 na taxa de remessa daqui para o Brasil. E com essa, eu me despeço de... Acho que hoje foi só. Tá bom. Então amanhã estaremos de volta às 11h30. 11h30, com certeza. Ah, desculpa. 10h30. Pirei. Eu também, né, gente? Põe na onda. O cérebro que está dormindo. Às 10h30 amanhã com o Gazeta Geral a gente volta. Mas daqui a pouco tem o policial André Silva aqui falando sobre violência doméstica, tá? Fica ligadinho, a gente volta daqui a pouco. E eu volto amanhã com o Gazeta Geral. Tchau, tchau. Um beijinho, queijo. Tchauzinho. A Rádio Gazeta News e USA apresentou, com Vani Ramos, Gazeta Geral. Um oferecimento especial de YouSend, o seu app de remessas para o Brasil e o mundo. Baixe no seu iPhone ou Android. YouSend é o app de remessas para envios de dinheiro ao Brasil. Baixe agora mesmo o app YouSend. No seu celular e faça a sua revessa com a melhor taxa do mercado. Com YouSend, você tem transparência, segurança e rapidez nas suas transferências internacionais. YouSend. Send Money Worldwide.